Música Bom gente, para fazer a cesta eu vou usar o trapilho, que são esses rolos aqui, que eu já comentei sobre ele no vídeo da bolsa de palha, eu vou usar o cinza escuro e o cinza claro, mas pode ser feito de uma cor só. E também vou usar a agulha número 12. Primeiro vamos fazer o laço mágico, que é esse daqui assim, ó, e eu vou colocar a mão aqui por trás e pegar essa parte aqui e a agulha assim. Sem fechar o círculo, deixar assim e deixar essa tirinha aqui para a gente puxar depois, ok? Vou dar a primeira laçada. E agora, dentro desse círculo, eu vou fazer seis pontos baixos. Esse daqui, ó, sem apertar muito o ponto. Seis. Agora, eu vou puxar essa daqui, vou deixar ela aqui e depois eu arremato ela. Já fizemos os seis pontos, quando chegar aqui, vamos fechar o círculo com um ponto deslizado ou ponto baixíssimo. Então, nessa próxima carreira, vamos fazer seis aumentos. Em cada buraquinho desse, vão ter dois pontos baixos. Aqui tem seis, nós agora vamos precisar de doze. Então, para fazer a primeira carreira, subimos uma correntinha assim no ar e fazemos aqui o nosso primeiro ponto baixo. É importante que já marquemos aqui esse primeiro ponto no mesmo espaço, mesmo buraquinho, segundo ponto. Então, temos o primeiro aumento, segundo buraquinho, mais um aumento, dois pontos no mesmo buraquinho. E vamos fazer isso em toda a volta até chegar aqui. Agora que eu já fiz os seis aumentos, doze pontos, eu vou fechar aqui o círculo. Aqui tem um pontinho, mas não é nesse ponto que vamos fechar, é nesse daqui. Por isso que é importante que marquemos. Esse daqui é aquela correntinha que subimos no ar. Agora, vamos tirar esse e vamos fechar nosso círculo aqui. Eu já poderia continuar assim, mas aí, às vezes, tem gente que fica um pouco confuso. Então, eu vou fechar o círculo com ponto baixíssimo. Agora, nessa terceira carreira, vai ser um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Faz primeiro uma correntinha no ar, primeiro ponto e um aumento. Lembrando que o aumento são dois pontos baixos no mesmo buraquinho. E esse daqui foi o nosso primeiro. Vamos marcar nosso início aqui. E vamos fazer a sequência. Um ponto e um aumento, até chegar aqui. Agora, vamos pra quarta carreira. Vamos tirar aqui. Cerrar nosso círculo. E fazer uma correntinha no ar. Nessa quarta carreira, vai ser dois pontos e um aumento. Dois pontos e um aumento. Vamos começar com o primeiro ponto. Vamos marcar. Podemos marcar também com esse marcadorzinho que vocês podem fazer, que é um aramezinho. Como um anzolzinho, ó. Eu coloco isso aqui pra não perder. Tem os marcadores já, que vende de plástico. Um ponto. Dois pontos. Dois pontos e um aumento. Vamos seguir assim até aqui. Dois pontos e um aumento. Fechamos a quarta carreira. E agora, vamos para a quinta carreira, que vai ser três pontos e um aumento. Fizemos um ponto e um aumento. Dois pontos e um aumento. Agora, vão ser três pontos e um aumento. Agora, nessa quinta volta, vamos fazer quatro pontos e um aumento. Na seguinte, cinco pontos e um aumento. Na outra, seis pontos e um aumento. Sete pontos e um aumento. Até a quantidade de voltas que eu quero. E sempre ir dando uma esticadinha assim no trabalho, pra ele tomando, ficando retinho. E não fazer, deixar o ponto aqui, sempre um pouco folgadinho aqui. Não puxar muito. Deixa ele um pouco folgado, que é para ele não ir encolhendo. Então, vamos seguir agora. Quatro pontos e um aumento. E assim sucessivamente, até o tamanho do trabalho que a gente quer. Bom, gente, vamos recapitular aqui. Olha só. A primeira, é... Circulinho foi com seis pontos. Depois, eu multipliquei doze pontos, que foi dois pontos em cada buraquinho desse. A outra carreira foi um ponto e um aumento. A seguinte, dois pontos e um aumento. Três pontos e um aumento. Quatro pontos e um aumento. Cinco pontos e um aumento. Aí, depois aqui, eu mudei de cor. Aí, foi seis pontos e um aumento. Sete pontos e um aumento. Essa última, oito pontos e um aumento. Esqueci de mostrar pra vocês mudando de cor, mas em seguida eu vou mudar novamente. Aí, eu mostro. Eu mudei de cor aqui, porque essa daqui, como ela é mais grossa, ela rende menos. E eu vou precisar mais dela lá na hora de subir a bolsa. Por isso que eu aproveitei mais esse aqui, que eu tenho mais em quantidade, pra render um pouco essa. Mas, no fundo da cesta, nunca tem necessidade muito de trocar de cor, porque a cesta, ninguém vai ver mesmo a parte do fundo. Então, foi só por isso que eu mudei de cor. Agora, aqui, nessa última carreira que eu tô começando aqui, eu vou fazer, daqui pra cá, já é uma nova carreira, vou fazer toda em volta, só de ponto alto, sem fazer nenhum aumento. Eu vou fazer isso, por quê? Porque, como vocês veem, ela fica com um pouco de uns bicos aqui, tá vendo? Um biquinho aqui, um biquinho por aqui, ó, aqui. Por quê? Por causa dos aumentos, ó, aqui tem aumento, aqui tem aumento, aqui tem aumento e tem aumento. Então, vai formando esse biquinho. E eu fazendo toda ela aí em ponto baixo, vai amenizar um pouquinho esse biquinho que fica aqui. E agora, nós vamos subir as paredezinhas do cestinho, né? Eu vou agora, ao invés de, aqui nessa emenda aqui, que é meu próximo ponto, ao invés de trabalhar por aqui, colocando aqui, como estávamos fazendo antes, assim, eu vou trabalhar aqui dentro desses vezinhos aqui, ó. Cada um desse aqui é um ponto. Eu vou querer essa parte daqui de trás. Primeiro, eu vou subir uma correntinha e vou fazer ponto baixo. Vou marcar já esse meu ponto aqui. E vou fazer toda a volta com pontos baixos. Tá vendo que é importante marcar onde a gente começa o primeiro ponto? Porque não dá pra perceber muito, senão a gente acaba se perdendo, principalmente no meu caso, que eu tô usando dois tons de linha. Olha só, porque foi que fizemos aqui no ponto de dentro, pra que desse esse desnivelamento aqui, ele começasse a subir as paredezinhas. Agora, nós vamos começar novamente outra carreira aqui, onde era a emenda. Eu vou fazer um novo ponto baixo. Vou tirar daqui e marcar aqui. Porque de agora em diante, eu vou fazer as voltas só de ponto baixo normal, aqui no buraquinho onde estávamos fazendo antes. Não aqui como eu fiz agora, aqui. Como fiz toda essa parte daqui. Pontos baixos normal em toda a volta. Quantas voltas a gente quiser, de altura da nossa cesta. Vou mudar mais uma vez de cor. Quando tiver assim, dois pontinhos, ao invés de eu puxar a mesma cor, eu vou puxar a nova cor. Deixando uma pontinha, pra depois arrematar. Assim. Puxo aqui atrás, pra apertar. E com a nova cor, eu vou fazer um ponto baixo. Baixíssimo. Deslizado assim. E agora sim, eu começo já a trabalhar as novas carreiras com a nova cor. Fazendo ponto baixo também. Já posso cortar esse daqui, que não vou usar agora. Depois eu arremato aqui junto com o outro, a outra cor. E vou continuar fazendo mais pontos baixos, igual esse daqui. Eu fiz toda uma carreira de ponto baixo, aqui com essa outra cor. Eu tô trabalhando só com ponto baixo. E aqui eu já comecei a fazer a segunda carreira de ponto baixo. Eu marquei a metade do sexto. Eu juntei assim as partes, e marquei esse canto, e esse canto de cá. Depois eu fiz ao contrário, assim. E marquei as outras extremidades. Pra que eu tenha mais ou menos uma base, uma noção de onde eu vou colocar a alça. Então, aqui eu tenho o meio do sexto. Vou fazer a alça, e eu vou fazer ela com oito correntinhas. Eu vou contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu vou tirar daqui, vou colocar aqui. E vou fazer as oito correntinhas. Uma, duas, e oito. Vou vir aqui, nesse que eu marquei, e fazer um ponto baixo. E vou continuar toda a volta de novo, fazendo o ponto baixo, até chegar aqui do outro lado, pra fazer a outra alça. E aí, eu vou fazer a mesma coisa de novo. Eu vou medir aqui, mais ou menos, e vou marcar a alça daqui, pra aqui. Já cheguei até aqui, com a segunda carreira de ponto alto. Agora, eu vou fazer a correntinha, e colocar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Coloco aqui. E completo de ponto alto, até aqui a emenda. Chegando aqui, no último ponto, antes da alça, nós vamos fazer aqui dentro da alça, pontos baixos. Coloco aqui dentro, e puxa aqui dentro, e puxa. E oito, e aqui no próximo ponto, que é esse, um ponto baixo normal. Vou seguindo, dando a outra volta. Eu já fiz essa fileira daqui, cobri a alça com os oito pontos baixos, e agora, eu vou contornar novamente aqui por cima, com outra fila de pontos baixos. Porque eu quero que isso daqui fique mais larguinho. Bom, gente, eu já fiz toda a última volta de ponto baixo. Eu fiz duas aqui, né? Uma, duas. E agora, pra finalizar o sexto, eu vou contornar todo ele aqui, com pontos baixíssimo. Bom, aqui tá a minha emenda, do último ponto. Vou tirar aqui, colocar aqui dentro, e fazer um ponto baixíssimo, né? O deslizado. Que é esse aqui, ó. Que puxa assim. Vamos marcar aqui, pra depois eu encontrar com ele aqui, e finalizar. Ó, fiz assim. E já vou entrando aqui, direto. Fazendo isso, os bordes das cestas, bolsas, fica mais firme, mais durinho. Então, eu vou fazer isso em todo o borde, até aqui. Olha a diferença. Aqui está sem o ponto baixíssimo, sem o acabamento. E aqui, já está com o ponto baixíssimo. Veja que ele fica mais grossinho, mais gordinho, e fica uma correntinha aqui, assim, ó, por fora. Tá vendo? Dá um acabamento bem bonitinho. Falta fazer só esse pouquinho daqui. Pronto. Cheguei aqui no último ponto. Vou fazer o último ponto baixíssimo. Vou cortar, assim, um tanto, pra arrematar. Puxo bem. E vou colocar ele aqui por dentro. Assim. E todos os pedacinhos de linha que estão, assim, por dentro, eu vou começar a arrematar aqui. O que eu faço é sempre puxar eles aqui pra dentro, ó. Assim. Principalmente esse aqui, que vai finalizar a bolsa. Eu gosto, ou a cesta, eu gosto de dar um pontinho com uma linha, assim, da mesma cor, ou uma linha invisível, aqui por dentro, pra segurar e que não desmanche, né, a borda. É difícil desmanchar, sabe, com trapilho, porque ele é bem grosso, mas é melhor não arriscar. Eu escondo mais um pouquinho, isso daqui, ó. Puxo mais algumas vezes. Eu gosto de me certificar que o negócio tá bem seguro mesmo, que não vai desmanchar. E aí, sim, eu corto e ele fica escondido aqui dentro, ó. Ó. Fica bem feitinho, não dá pra ver. E a mesma coisa eu vou fazer com esses outros. Bom, gente, aqui já está o nosso cesto prontinho. Ele tem de, é, 30 por 30 de diâmetro. É um cesto grande. E dá pra colocar bastante coisa dentro. Ó, dá pra colocar muita, muita coisa. E aí, sim, eu vou fazer com esses outros. E aí, sim.